A terra vai tremer O chão da praça Não vai sobrar pedra sobre pedra Quando a orquestra toca Chamando toda a nação do meu Brasil pra ver Que é só aqui que tem, que é só aqui que há Tudo a lucreva o seu, Antônio Móbrega Que é só aqui que tem, que é só aqui que há Rios de passos, chuvas de sombrinha O corpo de céu, uma ciranda de liá O passo da ema, a cobra passar O frebo fervendo ao sol do meio-dia Quarenta graus de vassourinhas Ai que calor Ai que calor Ai que calor Ai que calor A terra vai tremer quando o galo passa Fazendo estremecer o chão da praça Não vai sobrar pedra sobre pedra Quando a orquestra toca Chamando toda a nação do meu Brasil pra ver Que é só aqui que tem, que é só aqui que há Tudo a lucreva o seu, Antônio Móbrega Que é só aqui que tem, que é só aqui que há Rios de passos, chuvas de sombrinha O corpo de céu, uma ciranda de liá O passo da ema, a cobra passar O frebo fervendo ao sol do meio-dia Quarenta graus de vassourinha Ai que calor 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 Chamando toda a nação do meu Brasil pra ver Que é só aqui que tem, que é só aqui que há Tudo a lucreva o seu, Antônio Móbrega Que é só aqui que tem, que é só aqui que há Rios de passos, chuvas de sombrinha O corpo de céu, uma ciranda de liá O passo da ema, a cobra passar O frebo fervendo ao sol do meio-dia Quarenta graus de vassourinha Ai que calor 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 Ai, que calor Ai, que calor Ai, que calor Ai, que calor